De volta ao programa Mulher.com, ao vivo pra todo o Brasil e agora no nosso cantinho de bate-papo, um trio que faz sucesso. Quero agradecer mais uma vez a parceria da G, lá da equipe do Salão G Beleza, parceira do Mulher.com e que sempre cuida das mãos e unhas desta apresentadora. Até o pessoal tava comentando, Tati, que tom bonito que tá essa semana. Vou pedir, os meninos, por favor, gente, close. Essa cor, gente, até a pedido de muitas pessoas, eu comecei a postar no meu site, tá, as cores da semana. É um azul acinzentado. O difícil é eu escolher cada semana uma cor, porque tem tanta opção e a gente quer passar tudo. Então a gente vai até seguindo as dicas das manicures lá da equipe de beleza e cada semana optando por uma cor. E hoje eu tô recebendo aqui com muito carinho três pessoas que são responsáveis pelas minhas unhas. Tudo bem? Sandra, seja bem-vinda. Prazer em recebê-la. No centro nós temos a Josi. Obrigada pela presença, viu, Josi? E a Val, tudo bem, Val? A Val, inclusive, foi responsável pela última que opção, né, Val? Adorei, foi difícil decidir, né, Val? Foi. Falando em decisão, hoje em dia a moda tá muito democrática, seja na roupa, né, em acessórios e cores de esmaltes. Mas o que mais as pessoas estão pedindo? E até pelos produtos, pelas marcas, quais são as principais tendências, Val? Então, a tendência do verão 2012 são as cores holográficas. E são as cores que, elas mudam de tom conforme o movimento das mãos, conforme a luz. Por exemplo, esse que eu tô na mão, ele é verde. Que é lindo também. É. Conforme o movimento, ele fica azul. Ele... É bonito. É. Ai, vou passar isso na próxima. Aham. Tá lindo. E as cores também, as mais vivas, né, o rosa, o azul. Assim, esse verão, é, vai sair, tá assim, tá saindo de tudo. Não tem aquele que sai mais, o que sai menos, tá valendo tudo. A mulherada tá afim de ousar. E é muito bacana, né? Inclusive, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho até de combinações, viu gente? Esmalte e roupas. Será que a gente tem que seguir a risca e a combinação? Ou se sentindo bem, vale qualquer coisa? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Mas então, destacando essa tendência que as meninas comentaram com a gente, eu tenho aqui no nosso primeiro bloquinho de esmaltes, essas cores. São essas daqui mais fortes, tá vendo, gente? Estão lindas, né? Uhum. A maioria possuem aí brilhinhos, né? Glitter, semelhante ao glitter. Mas não é glitter, né Val? Não, eles são perolados. São os antigos metálicos cintilantes. Eles são perolados, não chega a ser um cintilante, tem um leve gloss. E você só percebe se olhar de pertinho, de longe, você nem dá pra perceber muito que eles são perolados. Um leve gloss. Legal. Aqui a gente tem aquelas cores mais vibrantes, né? Uma eu particularmente adoro, gente. Tons assim, bem vivos. Tem essa, tem esse. Mais pro rosa, né? Pink. Laranjinha. Laranjinha. Uva. Tem bastante coisa aqui, gente. É só a pessoa escolher. Além dessas cores, dessas opções, sempre tem aquela pessoa que gosta, Ah, Tati, eu prefiro o tradicional. O branquinho, né? Francesinha. Isso permanece independente da estação? Ou às vezes eles estão em alto e às vezes em baixa? Não, eles permanecem. Permanecem, assim, é umas coisas assim que não sai de moda. A francesa, o vermelho, os vinhos, os bordôs, nunca sai de moda. Tá sempre junto com a tendência. Josi, levando em consideração as suas clientes e sua experiência dentro do salão, o que mais sai? O que a mulherada mais pede? Ah, é muito vermelho. Vermelho, é a cor que você colocaria no primeiro lugar no nosso ranking. Sim, vermelho. Vermelho mais aberto, assim. Mais vivo, né? Perfeito. E você, Sandra, pela sua experiência aí? Só não pode repetir, além do vermelho, o que é mulherada? Porque às vezes o pessoal tá em casa querendo uma inspiração, né? Tati, eu sempre tive vontade de passar uma cor assim mais chamativa, mas eu nunca tive coragem. Então, olha lá, o vermelho, a mulherada, a maioria adora. Eu também sou suspeita. Uma outra cor, Sandra, que o pessoal, independente da cor da pele, da idade da mulher, que sai bem e fica bem aí na maioria das pessoas, combina, né? Não, a tendência mais é pro pink, né? O rosa. E agora são tons laranjados. Aí fica bem legal também. É lindo, né? Eu passei um tom coral. Com as minhas pessoas mais clarinhas, né? Mais tom de pele diferente, fica bonito. Legal. Tem essa questão, gente, a pele morena, pele negra, pele clara, o que combina mais? Vocês poderiam me dar algumas dicas, assim? A pele clarinha, você comentou, né? O pink, tons alaranjados, coral. Eu, particularmente, eu gosto de tudo com até cor, viu, gente? Mas tem uma regrinha, assim, pro pessoal? Eu falo, Tati, eu não quero errar, mas eu não sei se eu posso usar escuro ou uso tons mais pastéis, mais nudes. Tem alguma regrinha? Geralmente, pele morena combina mais com cores fortes. Vivas. Mais vivas. Que é o cheguei. Vibrante, vibrante. Vibrante. E, assim, tom de nude que vai pra qualquer tipo de pele. Às vezes, não muito branquinha. Branquinha combina com rosa, com alaranjado, né? E, assim, uma cor também que nunca sai é o nude, né? O nude, ele veio no inverno e permanece no verão também. Permanece forte, né? Permanece. Uma cor também que nunca sai, o nude, o branquinho e o vermelho. Meninas, eu divulguei a presença de vocês na última sexta-feira e o meu público, ele participa demais do Programa Mulher.com e já enviaram algumas perguntinhas. E vieram algumas perguntas em comum. Então, por exemplo, a questão da base, e eu até tenho essa curiosidade também. Todo salão que a gente vai antes de passar o esmalte, mesmo as pessoas em casa, né? Elas mesmas, ela mesmo quando esmalta. Antes de passar o esmalte, passa a base. Isso por quê? Por que é importante a base? Qual que é o papel da base antes de receber a camada do esmalte? Então, o papel da base é proteger a unha da química, da coloração do esmalte. Porque os coloridos, eles têm a química mais forte, né? Então, a base, ela prepara a unha para estar recebendo a química do esmalte. Ou seja, eu não posso passar o esmalte direto na unha. Você passa um esmalte vermelho na sua unha sem a base, você vai tirar o esmalte e ele vai ficar toda manchada, né? Amarelada. Ressecada. Não é legal. É a proteção, né? Então, tem que passar a base. Independente da marca, tem que passar a base. Independente. Para fortalecer, para nutrir, tem que passar a base. Perfeito. Falando em nutrição, a gente vê hoje muita coisa no mercado, né? Para nutrir aquela região da cutícula, da unha. É importante mesmo passar um creme para as mãos ou cremes específicos para a cutícula, por exemplo? É muito importante porque, assim, a cliente vai no salão, ela passa um esmalte. Aí, como ela vai toda semana no salão fazer a unha, ela costuma não tirar em casa. Então, esmalte em cima de esmalte, química em cima de química. Às vezes, assim, com frequência, quando a gente vai tirar o esmalte, você tira, você percebe a unha toda esfarelando, porque ficou fraca, e esbranquiçada. Então, seria importante, assim, estar tirando o esmalte, pelo menos uns dois dias antes de ir no salão fazer a unha de novo. Que é o que todo mundo fala, mas muitas mulheres não respeitam. E passar um creminho. E passar o descanso da unha. Tem que descansar. Um creminho para estar hidratando a cutícula e a unha, para ela estar voltando ao normal, para poder receber a química do esmalte de novo. Então, às vezes, as manchinhas brancas ou unha muito quebradiza, pode ser pelo excesso do esmalte. Deixa um dia descansando. Ou dois dias. São dois dias. E passar o creminho para hidratar, né? Tem muito creminho próprio para a unha. Tem umas serinhas também. É excelente. Para o corpo, né? Todos os médicos dematologistas que participam do programa, eles fazem esse alerta. Gente, creme para corpo é uma coisa, creme para rosto é outra, creme para as mãos e pés é outra coisa. Então, é importante a gente respeitar. E em relação às unhas também. Tem o creme específico. E não adianta, né? Você tirar o esmalte e não hidratar ela. Não vai resolver a unha. Tem que passar um card. Seria importante também estar lembrando que o creminho de preferência é com filtro solar para as mãos. Importante, né? Legal. Também tem que proteger a unha. Tem que proteger a unha e as mãos também, né? Seria legal estar comprando um próprio com filtro solar. Para estar protegendo mesmo. Bacana, interessante. Meninas, eu não tenho como. Eu sou apaixonada por esmaltes. Eu vou pedir por favor para a gente mostrar. Tem um tom aqui rosa que eu adorei. Já estou na dúvida. Já não sei o que eu vou passar na próxima semana. Eu gostei da Josi. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Já é um tom vivo, né? Vibrante. Super tendência, né, Josi? Super, super. Eu amo rosa, né? E vai com tudo, né? Vai com tudo. Que legal. E eu queria também mostrar, por favor, Sandra Assu. E aí tem a tradicional, né? Aquelas mulheres que gostam do branquinho, o francesinho. Olha que lindo, gente. Bem legal. A francesa para as mulheres mais clássicas, né? Francesa nunca sai da moda. Nunca sai da moda, né? Gosta de ousar muito nas cores. Elas preferem mais a francesinha. Legal, meninas. Eu queria agora pedir uma dica para vocês. A gente percebe no salão a presença de muitos adolescentes e de muitas crianças. Quais os cuidados para as crianças e principalmente para as mães, né? Hoje a criança é cada vez mais nova, né? Está vaidosa, está preocupada, é bacana. Mas, assim, dicas que vocês poderiam dar para crianças que já pedem para a mãe para esmaltar, né? Então, cuidados, periodicidade para não evitar aí, de repente, qualquer problema, alergia. O que vocês acham importante a gente frisar aqui, né? Reforçar. Então, seria importante que, assim, menos de 12 anos que não estivesse passando esses esmaltes de adulto por causa da química. Quanto mais forte a cor, mais vibrante, mais química tem. Mais química tem. Aí vai começar a descamar a unha, ficar fraca, quebrar. E pode trazer, assim, algum problema de alergia. Então, seria importante as mães estarem comprando aqueles esmaltes para criança. Não sei se você já viu, tem uns esmaltes para criança que não tem química. É a base de ano. É, sai no banho. Elas esmaltam a cor que quiser e na hora do banho sai, no outro dia passa de novo, né? E não estarem também tirando a cutícula, né? E a proteção da unha, às vezes, com 6, 7 anos já, começa a tirar a cutícula, não é muito bom, né? Pode, assim, adquirir uma alergia muito cedo, né? Da química do esmalte. É bom evitar. Ou até mesmo, se ela pinta a unha, não deixar sempre, a semana inteira, né? Tirar, deixar uns 2, 3 dias para deixar a criança feliz, né? Para matar a vontade e já retirar. Isso, e já retirar. Perfeito. E também passar base. Também passar base. O ideal é próprio para a criança. Se não, passa base sempre. Sempre. Passa base sempre. Perfeito. E adultos, sempre deixar a unha respirar. É, dá uma respirada. Meninas, quero agradecer muito a presença. Fiquei muito feliz, viu, do trio. Eu quero aproveitar e mandar um beijo também para a Aline, que é uma outra manicure que sempre faz minhas unhas, fez semana passada. Para a Vanessa. E um agradecimento especial para esse trio aqui, que arrasa o espetáculo. Sandra, obrigada, viu? De coração pela presença. Josi, obrigada pela gentileza da presença. Hoje o pessoal do salão ficou devendo a presença das meninas, para elas participarem. Val, obrigada. Obrigada a ela. E já estou na dúvida aqui, viu, minha amiga? Qual dessas unhas ou qual dessas cores a gente vai escolher para a próxima semana? Opções você vê que não faltam. Não. E como tem coisa... Olha, gente, cada cor é só você escolher a que mais agrada, e arrasar nessas próximas estações. Lembrando que a moda é muito democrática, assim como as cores do esmalte, você usa o que você se sente bem. Mas às vezes a gente fica na dúvida, Tati, mas eu posso colocar uma cor vibrante e uma roupa também? Combinação, não vou exagerar? Daqui a pouquinho no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Fica a sugestão. Intervala rápido, eu volto já com mais dicas para nós, mulheres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.